E aí galera do Game Blast! Se é uma coisa pela qual todos nós estamos super ansiosos, é pelos novos Super Smash Bros. para Wii U e 3DS. Mais especificamente, estamos loucos por saber quais serão os lutadores que se juntarão a Mega Man, Rosalina, Shulk e Little Mac como novatos. Pois bem, há poucos dias do lançamento do jogo, perguntamos a nossa equipe quais os lutadores que eles mais querem ver no novo game da série. E aí, quer saber o resultado? 10! Ele é muito grande, não vai caber na tela... São esses os comentários que mais vemos quando propomos o Wrigley como personagem de Super Smash Bros. Apesar de ser muito maior do que o Samus, muitos argumentam que é sim possível adaptar o Wrigley para o jogo. Além de lembrar que em Super Smash Bros, nunca temos um parâmetro bom de tamanho entre personagens em séries tão distintas. Wrigley poderia contribuir com mais uma representatividade da franquia Metroid, abusando de seu cuspe de bolas de fogo e vestidas fatais com a cauda. Felizmente, Wrigley está quase confirmado como o chefão do estádio Phyrosphere. 9! Fugindo um pouco da lista de novatos, Snake foi um dos mais pedidos por nossa equipe. Sua aparição em Brawl fugiu de todas as expectativas, colocando o agente especial nos rings ao lado de Kirby e Mario. Para o novo Super Smash Bros, daria para aproveitar muito os golpes vistos em Brawl. Mas uma maneira de renovar o Snake seria colocando o Big Boss no lugar de Solid Snake. Até pelo fato dele ser o protagonista de Metal Gear Solid V. Mesmo com o novo jogo da série Metal Gear Solid, ausente no Wii U, Snake é sempre muito bem-vindo em Super Smash Bros, não é mesmo? 8! Que a série Zelda precisa de novas representatividades em Super Smash Bros que fujam da trilha de Link, Zelda e Ganondor? Isso é um fato. E Raven seria uma excelente pedida, por ser do game mais recente da franquia e por se encaixar muito bem em Super Smash Bros. Locador de bugigangas em Zelda A Link Between Worlds, poderia usar todos os seus itens para compor a lista de golpes e ataques customizáveis. Se Link não mostra todos os utensílios de suas aventuras em Smash Bros, Raven faria muito bem! E tudo com um senso de humor e trejeitos engraçados desse misterioso personagem. 7! O Ouriço Sonic não é o bastante para saciar as sedes de jogadores que querem ver a principal franquia da Sega apresentada em Super Smash Bros. Tails é um grande desejo de nossa equipe por estar sempre ao lado de Sonic e ter um conjunto de golpes bem diferentes do Corredor Azul. Suas caudas dariam uma boa recuperação aérea, suas ferramentas de mecânico contribuiriam nos ataques. Apesar de ser difícil ver dois lutadores da série Sonic, Tails seria uma boa adição ao jogo. 6! Há algum tempo atrás, ninguém sonharia em ver a bruxa moderna e sexy da Sega em Super Smash Bros. Mas, agora que teremos Bayonetta 2 exclusivamente para o Wii U, Bayonetta passou a ser uma das mais cogitadas para o novo jogo de luta. Depois de Wii Fit Trainer, Rosalina e Palutena, ela seria mais uma representatividade feminina na lista de jogadores. E ela já tem um conjunto de ataques que casariam muito bem com o estilo do Smash Bros. Abusando seus movimentos com as pernas, pistolas e ataques capilares gigantescos. Além disso, o confronto aéreo no meio da cidade que vemos nas demonstrações de Bayonetta 2, daria um excelente estágio para o jogo. 5! Em Kingdom Hearts 3, ausente do Wii U, o desejo de Versora como lutador de Smash Bros. Vem tanto do fato dele ter vivido grandes aventuras dos portáteis da Nintendo, quanto por ter um estilo de luta que se encaixaria muito bem na pancadaria da série. Depois de Konami, Capcom, SEGA e Nungo Bandai terem suas representações em Smash Bros., nada melhor do que a Square Enix receber uma vaga nesse crossover da Nintendo, né? Sora poderia desferir diversos golpes com a sua Keyblade, ativar magias e invocar estrelas da Disney para ajudá-lo. 4! Alguém realmente achou que um top 10 do Game Flash como este não teria a nossa querida pedra? A responsável por responder as perguntas do N-Blast Responde, além de ser protagonista da HQ The Legend of Pedra e de algumas tirinhas da revista Nintendo Blast, e super intrometida em diversas matérias do nosso portal, seria um excelente lutador em Super Smash Bros. Claro que Masahiro Sakurai não colocaria ela no jogo, pois a pedra seria extremamente poderosa e injusta com os demais personagens. A começar pelo fato de que todos os golpes da pedra teriam a mesma potência que seu destrutivo Final Smash, o Pedrality. 3! A série Professor Layton pode até não ser totalmente exclusiva da Nintendo, mas esses incríveis games de aventura com enigmas da Level 5 fizeram sucesso mesmo em um DS em 3DS. O gentil e cortês Layton daria um grande lutador em Super Smash Bros., abusando de quase todas as bujigangas que já passaram pela sua maleta, cruzar como ataques. Se o Final Smash, com certeza envolveria alguém quebra-cabeça. E Layton seria mais um personagem que não se imagina um jogo de luta, mas que acaba sendo incrível em Super Smash Bros. justamente por causa disso. 2! De forma bem-humorada, Sakurai já confirmou que o Aluid permanece apenas como um assist trophy, mas é um anseio de nossa equipe ver ele nos rins compartilhando do mesmo poço que seu parceiro Wario. O Aluid nunca demonstrou um conjunto de golpes próprio, mas poderia fazer uso das diversas habilidades que adquiriu nos spin-offs esportivos da série Mario. Além disso, ele já demonstrou usar o elemento relâmpago, que daria um bom incremento para seus ataques. 1! Nossa Hiro Sakurai trollou a comunidade gamer, lançando uma imagem de um troféu de Ray-Man em Smash Bros. algumas horas antes de um anúncio marcado para um novo lutador. O mascote da Ubisoft ficou em primeiro lugar em nossa lista de mais arranjados para Smash Bros. Quase todos seus golpes já estão prontos, vista a quantidade de ataques que o Ray-Man demonstrou em seus jogos. Desde socos carregados a recuperações girando os cabelos, o Ray-Man já está praticamente pronto para juntar-se a Mario, Zelda e Captain Falcon com o novo Super Smash Bros. Falta apenas a Sakura e parar de nos trollar, né?